O gráfico a seguir representa o tempo necessário em semanas para uma pessoa conseguir emprego no estado de São Paulo de 2015 a 2018. Maravilha! Com base nos dados apresentados no gráfico, tem-se que a média aritmética dos aumentos anuais ocorridos no período apresentado está entre... Aí você, meu Deus, o problema é de quê? Cara, não. Não vai ficar mais assim noiada. Por quê? Porque com o médio dos 50, você volta do que sublinhou. O que eu sublinhei? Isso aqui, ó. Média aritmética dos aumentos anuais. Então, problema de média. Pronto. Simples assim. Eu já interpretei. E aí, primeira técnica é o médio dos 50, eu já vi que é um problema de média. Correto? Problema de média. Agora, o que eu tenho que fazer para resolver? Aí a gente precisa usar a técnica R. O que é a técnica R, galera? A técnica R é estudar, revisar e exercitar para aprender. E também você aprende qual o macete, qual parte do método usar ali. Para isso, na técnica R, a gente usa a média. Como é que é média? Soma e divide pela quantidade. A média é isso. Soma e divide pela quantidade. É isso que eu faço na média. Maravilha? Agora você está com a arma. Aí a terceira técnica, 20 e 80, Renato. Aí, com a prática, você vai fixando e não vai errar mais. Choribola? Só para você ter ideia, nosso curso para o MP São Paulo, nós resolvemos mais de mil questões em vídeo com vocês. Além de ter material de apoio em PDF, lista de exercícios comentado em PDF de cada assunto, que nós chamamos de estudo dirigido. Então, assim, é muito conteúdo. Vamos lá. Galera, mas olha só. Ele quer a média aritmética dos aumentos anuais. Então, eu vou ter que ver quanto aumentou. Correto? Aqui, ó. Primeiro aumento aqui, ó. Primeiro aumento foi aqui, ó. Aqui deu mais quanto? 34 menos 24. Isso daí vai... Perdão. 33 menos 24. Aqui é a média só dos aumentos. Toma cuidado, tá? Isso daqui dá mais 9. 33 mais 40, ó. 41 menos 33. É só diminuir. Aqui dá mais 8, né? E aqui dá mais 6. Então, ele quer a média dos aumentos, tá? Ele quer a média desses valores aqui. Então, para eu chegar nessa média, como é que eu vou fazer? Eu vou somar todos eles e vou dividir por 3. Então, como é que vai ficar a minha média aqui, família? A minha média vai ser igual a 9 mais 8 mais 6. Mais 6. Isso tudo divididos por 3. Beleza? Cara, 9 mais 8 mais 6 dá 23. Isso tudo dividido por 3. Aí, ó. Olha a maldade. 23 dividido por 3, quando você for dividir, vai dar 7 aqui. 7 vezes 3, 21 sobram 2. Vai ter que botar vírgula. Cara, 7 vírgula alguma coisa. Tu nem precisa continuar. Já tem a resposta. Está entre 7 e 8 semanas. Marco V da vitória. Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP. Passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tentira dúvidas. Abaixo de cada aula, você pode mandar a sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento. Curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço. Até as aulas e... Tamo junto. E para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.